Fala rapaziada, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Publicidade Fácil. Eu sou o Leandro Nogueira e hoje a gente vai fazer um anúncio bem interessante que é a reconstrução desse folder. Esse folder eu já fiz há um tempo atrás, esse panfleto, e é um panfleto que ele adora. Eu sei os motivos que ele adora e ele tem um gosto bem diferente do meu gosto, tá? E toda vez que eu crio um panfleto eu tento fazer algo diferente. Resumindo, eu sei o tipo de panfleto que se eu fizer ele vai gostar, mas eu sempre tento mudar um pouco para ter graça, né? Então, esse é um panfleto do meu cliente que foi aprovado, é um panfleto antigo. Ele é frente e verso, então ali é a frente e aqui está o verso. É um panfleto super aprovado, deu super certo, ele adorou, porém, esse panfleto vai ficar para trás porque ele já é antigo de 2018, 2019 e a gente vai fazer um novo. Esse novo tem que ter alguns ícones obrigatórios que vocês podem ver aqui. Tem o código, tem os mascotes e tem algumas coisas que eu já separei para colocar também. Então, está aqui, tem os três mascotes porque entrou um novo, ok? Tem os ícones que eu já deixei separado aqui, tem o logotipo, o ícone. Agora, isso aqui é um layout novo que a gente está usando e esse aqui também é um que a gente vai usar e eu vou ver o que vai ficar melhor. Eu já deixei separado os dois. Isso não quer dizer que eu vou usar mais coisas, vou usar também, beleza? Aqui, eu já deixei toda a informação digitada, tá? Então, ela já está aqui, toda a informação que será usada, beleza? E aqui, as duas imagens que foram sugeridas para usar, tá? Essas duas imagens sugeridas eu vou colocar na parte de trás, porque na parte da frente eu quero fazer uma brincadeirinha. Vamos ver se vai dar certo, eu não sei, mas eu sempre vou tentar, beleza? Então, está bem definido a nossa ideia. Então, vamos começar criando um tamanho. Como isso aqui é um folder real, então é um popleto real de 21 por 15, é um tamanho grande, e eu vou já fazer aqui uma... uma área de respiro um pouco maior. Quando é panfleto, eu gosto de trabalhar com área de respiro maior, porque eu ganho mais espaço, tá? Então, está aqui, beleza? Ela já está valendo, já vale frente e verso, show de bola, não tem problema nenhum, beleza? Então, está aqui definido. Deixa eu dar um P aqui só para vocês entenderem. Ela pode até ser menor, mas eu vou trabalhar um pouco maior a área de respiro, beleza? Então, está aqui. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar menor assim a área de respiro, melhor. Fazer desse tamanho aqui, mais ou menos, né? Beleza? Mesma coisa aqui, ó. Puxa e puxa, definimos a área de respiro. Vocês podem ver que aqui não tem muita enrolação. Ah, galera, só lembrando uma coisa, porra, chama no dedo aí, cara. Curte aí a página, dá uma moral para a gente, dá um like, compartilha, ajuda a gente, porque depois vocês ficam reclamando, ah, eu quero um mockup. Pô, colabora aí com a gente, beleza? Então, vamos lá. Então, está aí. Então, vamos começar. Vamos começar pegando a paleta de cor, ok? Ok? E a gente vai editar cor, RGB, CMYK. Não mudou muito, ok? Para impressão. Essa aqui, mesma coisa, editar cor, RGB, CMYK. Mudou um pouquinho, a gente pode encostar ali. Ok? Mesma coisa aqui. Editar cor, está em RGB, e tudo vamos colocando em CMYK. Ficou beleza. Vocês vão ver que o azul é a que vai dar a maior diferença. Essa aqui também deve dar a diferença, não é pouco. Beleza. Vamos só ver se aqui está sem... Tá, beleza. O azul... Vamos ver que vai dar a diferença, porque ele pega muito o tom de cinza, ó. Está vendo? Escureceu, cara. Ficou até melhor. Ficou até melhor, engraçado. Por aqui. Bom, eu gostei até mais desse azul. Então, ok. Está aqui. E aí a gente já pode começar trocando tudo aqui, porque está uma zona, né? Então, vamos trocando. Azul. Laranja. Amarela aqui. Ela ficou um pouco mais escura, mas não tem problema. Azul. Pronto. Aqui tem uma... Posso tirar. Pronto. Bom, está aí. Já troquei as cores. Esse amarelo aqui também vou trocar. Beleza? Bom. Acho que agora está ok. Os mascotes. Vamos ajustar eles também, tá? Só vou aumentar um pouco para ajustá-los. Então, eles têm tamanho grande. O que a gente pode fazer? Aumenta. Converter em bitmap. Você vai ver, ó. CMYK vai mudar de cor. Você vai ver como ele muda. Ah, melhorou. Ótimo. Para mim, ótimo. Volto com ele. Cachorrinha. Fubá, que chama o cachorro. Mesma coisa. Converter em bitmap. CMYK. Vamos ver se ele vai melhorar ou não. Ou vai ficar igual. Ok, ficou igual. Porque esse aqui eu já tinha feito nas outras. Agora, esse dinossauro, eu não sei. Vamos ver se ele vai perder cor. Os dois aqui eu tinha certeza que tiveram. Está vendo o dinossauro, a diferença de cor? Então, vamos dar um ajuste automático para ver se fica melhor. Ah, ficou showzaço de bola. Então, é assim mesmo que eu vou querer. Está feito tudo aqui os três. Show. E agora, eu já vou pegar esses três. CTRL X. E vou colocar aqui na frente. Que eu vou usar esses três como base principal. Cachorro, eu não peguei não? Não. Então, eu vou usar esses três. E vou traçar aqui. Dar um F4. Deixa eu traçar o meio aqui. E, beleza. Vou traçar aqui o meio. Para eu entender. Deixa eu tirar aqui as... E vamos brincar com esses três. Então, vamos lá. O do fundo vai ficar o dinossauro. Depois, o bonequinho. E o cachorro, por último. Vamos dar uma noção de perspectiva entre eles. É isso que eu quero fazer. O dinossauro aqui. O cachorro aqui no meio. O fubázinho aqui no meio. Na perspectiva menor. Beleza? Deixa eu inverter o dinossauro para cá. Aumento um pouquinho aqui. Tá. Vou fazer o seguinte. Vou ter que fazer diferente. Porque eu quero que esse passarinho também apareça. Então, isso aqui vai ficar aqui. Apresentando. O dinossauro para cá. E o fubázinho. Vou ter que botar ele um pouco mais para frente. Um pouco menor. Não, não, não. Não ficou bom. Vou ter que inverter mesmo. Isso aqui para cá. O dinossauro aqui. Assim. Olha como ficou legal. O rabo do dinossauro que não saiu direito. Vou ter que tampar o rabinho do dinossauro aqui. Com o fubázinho. Beleza. Esses três assim ficaram bem legais. Tamanho, tudo legal. Então, eu vou centralizar aqui. Vou unir. Sensacional. É exatamente isso que eu quero. Olha como ficou legal. Vou até chegar um pouco mais para baixo. Organizando bonitinho aqui. que eu vou colocar aqui no fundo. Que eu vou colocar aqui no fundo. De use. Que é a minha informação principal. De use. E eu vou colocar o fundo amarelo. Porque o meu cliente quer o fundo sempre amarelo. Então, o fundo vai ser amarelo. Certo. E esse de use. Eu vou usá-lo gigantesco. Tá? E vou pegar na fonte que eu gosto. O monster. Essa aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui no fundo. Beleza. Um golinho só. Deixa eu ver essa cor aqui. Se está. Ok. Dentro da. É esse amarelo aqui. Mais claro. Esse aqui você pode tirar. Esse aqui amarelo. É um que eu vou excluir. Deixa eu ver. Essa cor aqui. Excluir cor. Beleza? Tranquilo. Excluir a cor. Tá aqui. Esse amarelo. Então, tem que eu dei use. Eu vou juntar mais um pouco. Eu adoro a combinação que ninguém gosta. Que é do amarelo com o branco. O pessoal não gosta muito. Eu gosto. Mas. Deixa eu ver aqui o. Beleza. Deixa eu ver como ele fica em branco. Eu apertei um azul errado aqui. Deixa eu tirar isso aqui da paleta. Eu não gosto. Eu não estou. Sempre trabalhei muito bagunçado. Mas a intenção agora é trabalhar um pouco mais organizado. Tá. Deixa eu tirar essa paleta aqui. Excluir a paleta. Ok. Deixa eu ver o branco. Eu adoro isso. Eu acho muito lindo. Vou tentar passar para ele. Eu acho que não vai passar não. Mas tudo bem. E aqui ó. Eu vou fazer uma brincadeira aqui assim. O amarelo um pouco mais escuro. E deixa eu dar uma transparência nele. Beleza. Muito legal. Certo. E aqui. Eu vou começar as informações. Sábados. Domingos. E feriados. Eu vou aqui nas informações. Tá. Ctrl X. Sábado. Domingo. E feriado. Essa informação que eu quero aqui. Essa diária aqui. É uma informação que ele pediu para não colocar. Então eu não vou colocar. Mas tem as outras. Do WhatsApp. Do Almoço Incluso. Beleza. Faltou aqui a das redes sociais. Que eu vou colocar também. Então. Ctrl X. Vem aqui para frente. Tá aqui para frente. Beleza. Então. Estão as duas informações aqui. Então vamos embora. Começar a fazer o layout. Tem aqui a das redes sociais que eu vou colocar embaixo. Sem problemas. Mas. Vamos começar a lealtar essa parte da frente. E aí. Eu vou pôr. Sábado. Domingos. Em feriados. Esse texto em maiúsculo. Ok. Aqui. Sábados. Domingos. E feriados. Ô louco. Aí. Então. Aqui. Diminuo isso aqui. Este aqui. Beleza. A outra informação é. Almoço incluso. E reserva pelo WhatsApp. Que eu vou pôr aqui embaixo. Também vou colocar em maiúsculo. Depois eu diminuo. Se for o caso. Esse almoço incluso. Com certeza. Maiúsculo. E reserva pelo WhatsApp. Esse aqui eu vou mudar. Mas. A gente já está cuidando do equilíbrio. Está vendo? Um pouco para lá. Um pouco para cá. Bem pesado. Bem interessante. E a gente só vai organizar. Até aqui. Ótimo. 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 Correndo tudo certo. Deixa eu dar um CTRL K aqui. Esse almoço incluso aqui. Beleza. Pegar bem lá na beiradinha. E essa reserva pelo WhatsApp aqui. Vamos lá. Vamos ajustar esse WhatsApp aqui. Deixar aqui mais pertinho do outro. A letra 16 pode pôr 12. Ver se fica legal. Não. Pode chegar a 10. Ok. Aumento isso aqui. Reserva pelo WhatsApp. Então CTRL X. Colocar tudo na mesma linha. Com uma diferença. Aqui eu vou começar a brincar. Eu já quero. Isso. Pode ser esse aqui mesmo. Beleza. Menorzinha. Ok. E aqui eu vou pôr o símbolo do WhatsApp. Ok. Beleza. Já o almoço incluso. E aqui ó. É onde eu vou organizar. Tá. Começar a alinhar essas coisas aqui. Beleza. Bem alinhadinho. Tudo nos conformes. Tudo bonitinho. Ok. Isso aqui tá feito. Vamos pra esse aqui. Esse aqui eu quero chegar um pouco mais junto aqui. Beleza. Então que a gente precisa ajustar isso aqui. Show de bola. Agora vamos colocar cor. Outra cor que faltou aqui pegar. É esse rosa aqui. Que tá em RGB. Mas a gente vai também mudar em CMYK. Mais uma cor que ele adora. Tá aí. Então agora a gente vai começar a brincar com as cores pra ver o que que funciona. Ó. Funcionou. Esse aqui eu vou dar um CTRL K. Vou separar e vou deixar todos do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho seria o quê? Vamos lá. Vamos colocar aqui ó. 0,55. Que aí eu ponho todos com 0,55. Não. Não é altura. É a largura. Então a largura é 4,5. 4,5. Tô louco. Tô louco. 4,5. Show de bola. Agora é só a gente ajustar um pouquinho aqui a distância. E fazer um jogo de cores aqui. Cadê aquele azul? Esse aqui ó. Certo? Conhecendo ele. Eu sei que ele vai amar essas cores aqui. Tem uma frase que diz conheço o meu eleitorado e é exatamente isso. Beleza? Pra mim ótimo. Tá ficando bem legal. Agora essa reserva pelo WhatsApp eu tô querendo deixar aqui. Porque aqui também eu tô querendo colocar. Vou buscar o símbolo. Cidas Palmeiras, óbvio. Beleza? Quero centralizar isso. Beleza? Esses dois aqui. Aqui. E agora ó. Arroba. Sítio. Das Palmeiras. E aqui é o contrário. www.dada.sítio.com.br Que é outra coisa que a gente vai mexer depois que é o site. Então. O manager aqui. Qual o tamanho que tá aqui? 10? 14? 10? 10? E aqui a gente equilibra bem. E aqui a gente equilibra bem. Dá uma olhada como a gente equilibra, ó. E aqui a gente vai botar um negritinho aqui. Beleza. Então aqui vão vir os logotipos bonitinho. E aí a gente já organiza muito bem organizado. Só que aqui eu vou colocar uma cor. Eu não quero que fique essa cor aqui. E aí é que está o segredo. Deixa eu chegar um pouquinho pra baixo aqui. Porque aqui eu quero uma cor. E que tenha um contraste ali com a parte de cima. E não fique tão ruim. Então é aqui que eu vou colocar. O laranja. Mas esse laranja tá esquisito. Isso tá melhor. Isso aqui tá estranho. Excluir cor. Agora sim. Vamos botar pra frente. É, mas eu não gostei ainda não. Deixa eu ver. Não, 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 não. Eu quero isso aqui. Eu não gostei. Porque não tá destacando. Eu sei que o problema aqui é o sítio. Mas assim fica melhor. Deixa eu ver se tem uma cor mais escura mais legal aqui. Não. Porque eu não queria fugir do amarelo. Porque ele gosta do amarelo. Isso tá legal. Quero mais escurecer. Porque isso aqui eu queria branco. Pra esse aqui ficar branco. Tá vendo? Não vai ficar legal. Tem que ser mais escuro. Não vai ficar legal. 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 Vou ter que usar também um azul mais escuro Não está legal esse aqui Também vou trocar É tudo teste Tudo teste Vou testar esse aqui Esse fica melhor Fica mais próximo ao outro Fica bem melhor Vou tirar esse aqui porque não gostei muito não Então vou fazer um pouquinho diferente Invertir isso aqui Tá Beleza Show de bola Sempre juntos aqui Faço para a divisão ficar perfeita Olha como é que Olha a diferença Agora sim Beleza Deixa eu tirar isso aqui Porque se vocês notarem Isso aqui está muito mais clean Muito mais clean E é isso que a gente quer Eu vou dar uma melhorada aqui Tá Aqui eu vou botar uma sombra Para destacar o logotipo Deixa eu dar uma olhada Mais ou menos assim O que mais Assim está show Bom Assim para mim está Show de bola Bem legal Eu posso fazer assim Selecionar E aqui Aplicar uma Transparença Não Começar daqui Por quê Porque aí eu sumo aqui Aqui não tem nada Aparece só o sábado E aqui aparece o day Você pode até entrar Um pouquinho mais aqui Tá vendo Tipo isso Aqui é a mesma coisa Isso aqui é o contrário Tá vendo Aqui abre mais Para Tá vendo Olha que bonito Essa brincadeira Pode até diminuir um pouco mais Tá vendo Tá 40 Acho que fica legal Aqui também 40 Acho que vai ficar bem legal Então Beleza Aí está ficando legal Gostei Gostei Eu vou fazer um teste Aqui Pegar esse ícone aqui Ctrl C E vou colocar ele aqui Botar ele aqui Atrás Pegar esse aqui E esse aqui E vou ordenar Para frente Esse aqui E esse aqui Também Ordenar para frente Como ficou Deixa eu ver Ah não Achei que papagaio Muito Vaza Não gostei Gostei não Beleza Assim ficou legal Agora Vamos dar uma ajustadinha Aqui em alinhamento Né cara Eu vou Eu vou fechar um pouquinho Mais esse alinhamento Eu estou achando muito aberto Não estou gostando Tá Fechar ele um pouquinho Em cima B e R Ele vai lá para baixo Não B Assim A gente ajusta o alinhamento Para ficar bonitinho Aqui está quase ok Ficou ok Ficou ok Esse aqui Vou ajustar mais ou menos assim Porque esse aqui começa É um problema dessa parte Do logotipo Tá vendo Que é mais para cá Não é culpa disso aqui Mas eu preciso Não tem como Eu preciso dar uma ajustada Mais ou menos E aí ele fica Parecendo Assim Fica melhor Esse aqui Tá menor que esse Mas aí a impressão Por conta Dessa parte aqui É outra Então fica melhor Beleza Fica bem melhor Agora vamos arrumar aqui Só para a gente Assim O alinhamento sai Perfeitíssimo Eu posso abaixar um pouquinho Olha que bonito They use Showzaço de bola Perfeito Me atendeu Muito bem Já posso salvar Beleza E agora Vamos para a parte 2 Que a parte 2 tem Imagem Então a parte 2 tem Esses elementos E tem a A informação aqui Certo Então vamos lá Parte 2 eu quero começar com isso aqui Essa é uma parte que eu queria deixar Muito em evidência aqui E é por isso agora Que eu preciso desse ícone Certo Por quê? Porque eu quero colocar isso aqui Dentro desse ícone Eu já usei esse recurso Algumas vezes Tá E acho muito legal Então vamos usar aqui Dentro desse Criar uma Um círculo E esse círculo aqui A gente precisa pegar Nas últimas partes Aqui Beleza Aqui Beleza Aí você pega Essa parte Aqui Essa foto Joga dentro do círculo E tira a borda dele Ok Pega essa aqui E Ordena para frente E aí você agrupa os dois Dá um C e o E E ele fica mais ou menos assim Tá Esse fundo aqui Já sabem que é um fundo amarelo E aqui Show de bola Isso aí Estou vendo meu cliente Amando Eu queria mesmo Colocar isso aqui no meio E fazer uma brincadeira aqui em volta Eu não sei se ele vai gostar Eu gosto muito de fazer isso Diminuir aqui E pega essas informações aqui Eu sei que ele não vai gostar Mas eu vou fazer isso Ctrl X Ordeno todas em maiúsculo A letra mais grossa possível A letra mais grossa possível Aqui show Agrupa E agora que vai Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Agora sim Tá Pegue esse verso aqui Vamos ver se vai funcionar E segue Ajusta Não funcionou Porque ali não é redondo Lembrei Vamos criar algo redondo Beleza E agora sim A gente Ajustar texto ao caminho Ficou pequeno Em vez de 16 Eu posso colocar 19 Giro Quero deixar esse aqui Bem no meio Entendendo que o esquema Tá girando Tá girando Virou um pouquinho, vamos ver aqui. Consegui virar um pouquinho, ficou mais ou menos dentro do que eu queria, eu tirei a bola do centro e virei só o redondinho ali, aí deu certo. E aí deixa eu separar tudo aqui, diminui um pouquinho. Agora eu vou dividir as cores. Isso. Então aqui a gente vai colocar um Day Use, vou pegar esse mesmo Day Use aqui, vou dar um CTRL C com a diferença, que aqui eu vou fazer o seguinte, CTRL V e vou dar um 90 aqui. Aqui tem uma diferença. Eu não preciso pegar aqui, aqui eu posso sangrar porque é layout, mais layout, não é... Isso aqui faz parte do layout, não é uma informação importante. Então eu deixo aqui, tá? Na verdade eu vou até arrumar aqui, ó. Eu posso sangrar, não. Eu devo sangrar. Como parte do layout é bom que haja sangria pra gente ter algo bem bacana assim, tá vendo? Isso aí. Então é um anúncio que vai ser bem moderno. Beleza? Vou diminuir um pouco aqui, não precisa ser grandão desse jeito. Tá? Posso tirar isso aqui. Olha que bacana. Tá ficando muito legal, muito... Cara, é uma coisa que eu acho muito bacana assim. E bem diferente. Ele gosta de coisa diferente, ele gosta de coisa amarela. Mas eu sinceramente não sei, vai ser uma aposta. Tá? Então, vou pegar esse ícone aqui. Esse aqui provavelmente eu não vou nem usar. Tô achando que eu não vou nem usar. Tá? Eu usei só a cor mesmo, mas... Vamos continuar. Vou botar esse aqui aqui no verso. Tá? Aqui. Ali eu posso sangrar também um pouquinho. E aqui vamos colocar a informação. Que é... CTRL-X. Agora que são elas. Porque aqui tem um probleminha. clássico. Eu, por mim, é onde vai dar problema. É onde eu tenho certeza que vai dar problema. Mas eu sou meio ousado. Então, eu gosto de me arriscar. O que que eu faria? O que que eu vou fazer? Eu não sei se ele vai aprovar. Mas... Deixa eu voltar aqui. Eu vou dar ali um... Uma... Eu vou inverter ali. Isso aqui é uma explicação aqui. Graal. Resente. Seguir. Sentindo. Sentindo. do pé do céu, excelente, esse aqui que eu quero, e vou dar um justificação total, ele vai ficar assim, e agora, eu vou dar um 90 graus, vai ficar assim, tá, então aqui, não, deixa eu voltar de novo, duas coisas aqui, eu tô achando que o 10 vai funcionar bem, e vou chegar um pouquinho pra cá, isso, deixa eu ver, dou-lhe o 90 graus, e aqui, eu passei a diminuir um pouquinho, assim, dá uma olhada nesse anúncio, olha que parada ousada, e que parada que eu não sei se os caras vão aceitar, quer dizer, eu sei sim, eu sei sim, ele não vai aceitar, mas, eu tô arriscando, eu sei não, eu imagino que ele não vai aceitar, não dá pra falar que eu sei, porque também não dá pra ter certeza, mas é que eu acho, é, eu gosto muito de fazer esse tipo de brincadeira, um anúncio que é visto, é, às vezes, de onde você pegar, você vê, você consegue entender a informação do anúncio, olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou fazer, dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada no que eu vou fazer, aqui, eu vou colocar transparência, mas ele vai ficar lá embaixo, ele não vai ficar aqui em cima não, tá gente, ele vai ficar lá atrás, tá, vai ficar tranquilo, só tô deixando ele na frente por enquanto, aqui, eu vou fazer assim, ó, inverter, ó, Ah, eu peguei o errado, esse aqui, ó, inverte, isso aí, assim, ó, dá uma olhada, agora isso aqui, eu ordeno pra frente, pode agrupar, ordenar pra frente, ordeno isso aqui pra frente, isso aqui você ordena pra frente, então, de onde você pegar esse logotipo, esse, essa, esse panfleto aqui, ele vai dar uma sensação que você vai estar do lado certo, a única coisa que eu vou fazer aqui, ó, é buscar um amarelo um pouco mais claro pro meio, será que pode ser branco? deixa eu ver como vai ficar, fecha mais, não, branco não, se for um amarelo clarinho vai ficar legal, aquele ferro, isso aí, ó, isso aqui, isso aqui já fica legal, só ver isso aqui, isso aqui tá meio que me atrapalhando, certo? Então o que eu faço? eu vou cortar esse fundo aqui, e aí, ó, vai ficar assim, ó, bem mais legal, bem mais legal, porque aí eu posso soltar aqui uma, olha que top uma sombra aqui vai ficar, ai, Leandro, você gosta de sombra, eu me amarro em sombra, eu acho que sombra, sempre digo, o problema da sombra é saber usar, cara, tem que ficar na tonalidade certa, real, eu concordo, é um porre, não é fácil, mas sabendo usar a tonalidade, e a, sabendo controlar a sombra, eu acho que fica fenomenal, e aí a gente pode até aumentar um pouquinho isso aqui, E aí? Diminui um pouquinho, muito grande. Deixa eu tirar aqui, beleza? Beleza? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Do fundo aqui, ó, CTRL C. Assim. Ó. Porque esse aqui está envolto, muito legal, né? Beleza? Só ver questão de cores, né? Porque esse aqui escuro aqui, ó, de repente, esse aqui preto também fica legal, o que vocês acham? lá está preto, esse aqui de preto também, ó. Eu acho que vai funcionar, porque aí eu vou pôr os símbolos aqui, vou puxar uns símbolos aqui para a gente fechar isso, hein? Beleza? 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 Então, agora é só uma questão de ajuste de ícones que eu fui buscar, e eu vou deixar o ícone mesmo, não vou mexer não, tá? Então, aqui. Certo? Beleza? E o, esse ícone de internet aqui, deixa eu ver qual o tamanho que está aqui, 469,0,469. Beleza? E aqui você pode colocar na mesma reta aqui. Tá? Beleza? Então, colocado os ícones, eu vou tirar aqui, então, acho que já dá para a gente ter uma noção de como vai ficar, e eu vou aplicar um mockup aí. Beleza? e para a gente ter o resultado. Então, aqui ficou assim. Tá? Vou deixar chegar até... Não, ficou legal. Chega um pouquinho para cá, espera aí. Tá? Esse aqui um pouquinho para cá. Porque esse aqui tem que ser meio... meio no olho, para não ficar muito fora, para não ficar muito fora, porque esse tem um dinamismo diferente desse. Então, é o que eu sempre falo. Saiba fazer alinhamento. Às vezes, o alinhamento tem que ser no olho, sim. Beleza, gente? Então, tá aí o resultado. Eu, particularmente, adorei. Ele, eu não sei se vai gostar tanto dessa parte, eu tenho certeza que ele vai aprovar de primeira, não tenho dúvida. Essa aqui, eu já não tenho. Eu acho que ele não vai aprovar, principalmente por isso aqui está de lado. Entendeu? Bom, tá aí o resultado. Valeu, gente. Eu vou fazer só mais uma coisa aqui, que eu acho que vai ficar mais legal. Vou deixar isso aqui em negrito, que eu acho que dá um destaque legal. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Só isso aí. A única coisa que eu farei. Bom você colocar uma... Vou colocar aqui, ó. Endereço, né? Só tô ajustando as coisas aqui, tá? Vou colocar aqui, ó. Endereço. Aventa. D. D. Deixa eu ver se fica bom. Não. Vou tentar o branco. Acho que vai ficar melhor. Aí, ó. Isso aí. Então... Deixa eu ver. É, eu gostei. Gostei. Esse aqui branco mesmo. Bom, eu gostei. Tá aqui. Agora esse aqui eu vou dar uma centralizada. Agora sim. Tá aí o resultado. Bom, tá aí o resultado. Espero que vocês gostem. Eu gostei muito. Espero que vocês gostem também. Beleza, gente? Grande abraço. Muito obrigado. Todos os ícones aqui a gente pode excluir. Tá? Fechamos todas as informações. E repare que ficou bem mais organizado. Valeu, gente. Grande abraço e fui. Tchau. 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 Obrigado.